Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, aqui nos encontramos mais uma vez pelas amorosas ondas da Rádio Rio de Janeiro e este é o programa Evangelho e Vida. Eu me chamo Henrique Parente com muita alegria, onde aqui, através desta oportunidade, refletimos sobre as coisas mais importantes das nossas vidas, que são os ensinamentos trazidos para o nosso Mestre Jesus. Muito se fala de Jesus já há muitos séculos, mas será que realmente estamos compreendendo o sentido de suas palavras, mesmo que muitas delas, muitas vezes, no decorrer dos tempos, fossem mal compreendidas, como o próprio Allan Kardec nos assinala, ou até mal escritas, trazendo para nós um sentido um pouco diferente. Mas o Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido, onde a gente resgata um sentido moral mais profundo e espiritual, onde a gente percebe a necessidade de irmos ao encontro da compreensão da nossa verdadeira natureza. Eu costumo dizer a natureza de filhos de Deus, como disse Paulo de Tarso certa vez no Areópago, em Atenas, quando ele revela que nós somos de estirpe divina, ou seja, nós somos gerados por Deus. Jesus revela a todos nós, trazendo uma pérola do Velho Testamento, que vem inscrito no Salmo 82, versículo 6, dizendo que somos deuses, somos todos filhos do Altíssimo. E a gente vai pegando essas coisas e pode entender e trazer para a nossa atualidade, não importa o tempo em que estivermos, pois inclusive o assunto de hoje permeia sobre esses aspectos que envolvem a transmigração das almas, no sentido da reencarnação, como um método pedagógico que nos faz perceber e compreender melhor a natureza divina que existe em cada criatura humana, não só aqui na Terra, mas em todos os mundos, mas como esta é a nossa casa, e a partir da nossa própria experiência e da nossa atualidade, é que nós vamos, quando buscamos, entendendo um pouco melhor a respeito de todo este processo que já vem se desenhando há longos e longos milênios e nos proporcionando, com a liberdade que Deus nos faculta, o desenvolvimento desta natureza divina. Isso é tão bonito, eu acho tão poético mesmo, inclusive o tema de hoje, de nossa reflexão no programa, é exatamente o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Kardec é brilhante quando nos propõe exatamente este título para uma passagem bíblica daquela conversa de Jesus com Nicodemus, um doutor da lei, ele ressalta neste título exatamente o que nós necessitamos, ou seja, que para vermos o Reino de Deus é preciso nascer de novo, ou como consta lá no latim, na tradução bíblica, renascer de novo, porque nós já somos nascidos, então precisamos renascer quantas vezes forem necessárias para despertar a compreensão dessa nossa verdadeira natureza. eu gosto muito de repetir essa frase aqui no programa, praticamente todos os programas eu digo a mesma coisa, porque isso compõe a minha fé pessoal, mas a partir daquilo que o Espiritismo nos proporciona no aspecto da razão, quando comparamos o que sentimos e o que vivemos na atualidade, o que a história tem nos dado de informação a respeito da vida de todas as pessoas. Quando olhamos o mundo para trás, mergulhado ainda na escuridão, e hoje olhamos para um mundo diferente, muitas coisas acontecendo, é claro, muitas pessoas ainda envolvidas nesse aspecto do mal, mas se a gente olhar bem como ensinam os Espíritos, no livro dos Espíritos, a respeito da importância desse olhar para o contorno de todas as coisas, e eles dizem ao próprio Allan Kardec percebe bem, veja que a humanidade tem se modificado, tem se aproximado mais do bem. Então quando a gente olha para trás e compara as mudanças no sentido moral, a gente percebe sim que a humanidade tem mudado, é lento o processo, mas ele é real, ele é eficaz, e à medida que formos avançando na vida, ou melhor, nas muitas vidas, a gente vai percebendo e vai entender também de maneira antecipada que o mundo vai mudar muito mais, e num futuro que a gente não tem um dia e a hora, mas num futuro, e desejamos que seja o mais breve possível, esse planeta se retornará verdadeiramente a morada daqueles Espíritos vinculados ao bem. Os mansos herdarão a Terra, e para que isso aconteça, é preciso que realmente as pessoas se modifiquem de maneira mais profunda. Então, para vermos o reino de Deus, é preciso nascer de novo, é preciso olhar para a vida com outros olhos, buscando um sentido diferente do que estamos vivendo até então. Essa pandemia do Covid-19, como aconteceu em outras pandemias no passado, mas na atualidade, mais uma vez, vem nos convidar a refletir a respeito da vida. Não só as doenças que já existem, que acometem os seres humanos. Esta também, que aconteceu e está acontecendo ainda em termos globais, nos traz também uma mensagem, e que a gente perceba muitas coisas a partir daí. Muitas necessidades passaram a surgir, outras ainda surgirão, que nos obriga, sim, a pensarmos e a repensarmos sobre os valores que estão incutidos em nossos comportamentos e em nossos sentimentos, para que a gente possa reconfigurá-los, muitas vezes. Para algumas pessoas são detalhes, para outras são questões mais graves, mas todos estamos aí convidados a repensar a respeito da vida e das suas circunstâncias, para que a gente possa transformar esse mundo, para que esse mundo realmente seja o quanto antes. Uma morada dos bem-aventurados. Chegaremos lá, mas é preciso desenvolver e compreender esses aspectos. Eu chamaria a atenção aqui, para que os nossos queridos amigos ouvintes percebam a dinâmica com que Allan Kardec constrói essa obra, que está diante de nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vem desde lá do primeiro capítulo, não excluindo, é claro, a introdução, mas a partir do primeiro capítulo, ele nos fala a respeito de Jesus, não vim destruir a lei, mas dar complemento, e cumprir a lei de Deus, sim, mas dar complemento às leis. Em seguida, no capítulo 2, ele fala a respeito de Jesus dizer, meu reino não é deste mundo. Não é difícil a gente compreender que para entrarmos nesse reino de Jesus, que representa o reino divino, é preciso realmente mudar muitas coisas. Então, o reino de Jesus, como a gente entende, ainda não é deste mundo. A seguir, ele apresenta para nós as muitas moradas na casa do Pai, revelando nessa infinidade de mundos, outras moradas em que nós possivelmente faremos parte, e não só aqui na Terra, porque temos que dar continuidade ao nosso processo de evolução, ao nosso amadurecimento individual, em todos os sentidos, mas principalmente no sentido moral, para que a gente possa utilizar melhor todos os outros desenvolvimentos que existem, que envolvem os aspectos da inteligência. E aí vem o capítulo 4, que é esse que estamos inseridos aqui, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dando sequência, vem o capítulo 5, que fala do sofrimento, o sexto do Cristo Consolador. Especificamente aqui, esses seis capítulos iniciais são fundamentais para que a gente entenda esse processo de compreensão e dessa dinâmica que nos ajudam a perceber em nós a necessidade de uma mudança, uma mudança profunda em nós, uma mudança que faz com que a nossa vida se transforme, assim como nos casos de Zaqueu, como nos conta o Novo Testamento, onde alguma coisa dentro daquele homem havia já acontecido para que ele pudesse buscar ao Cristo Jesus, e a partir daquele jantar em sua casa, ele decidir tomar rumos diferentes em sua vida. E aí Jesus diz, hoje desceu salvação sobre esta casa, porque este também é filho de Davi. Então, para que isso aconteça no interior do ser humano, assim como em cada um de nós, é preciso realmente nascer de novo, nascer do Espírito e nascer da água, como ele fala para Nicodemos. Esse nascimento espiritual, essa renovação de sentido de percepção da nossa vida, mas também pautada nesse novo nascimento a partir do que Jesus chamou de nascer de água, simbolizando aí também o elemento material. Então, Jesus dava uma aula para Nicodemos a respeito da reencarnação, da necessidade de tomar uma nova vida para que a gente possa reconfigurar, compreender e viver, praticar esse sentido mais profundo e espiritual a respeito de tudo que nos envolve, que nos cerca. Nicodemos entendeu, porque ele diz assim, mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porque entre os judeus, para quem não sabe, existe a natural crença na reencarnação. O Flávio José, considerado um historiador, que nasceu no ano 34 e desencarnou no ano 103 da Era Cristã, que era judeu, que lutou contra os romanos, depois foi exilado em Roma, e ele era de família nobre, ele escreve a história dos judeus, dos hebreus, e a guerra judaica, o Belum Judaicum, e ali ele fala a respeito da crença comum dos fariseus, que era a grande maioria, em que eles acreditavam que alguns espíritos ficavam retidos no mundo espiritual, mas que outros voltavam a esta terra, a este planeta, para cumprir uma tarefa, uma missão, e geralmente vinculados aos aspectos negativos. Era como eles acreditavam, e talvez ainda acreditem nesse sentido. Então a gente vê que a crença na reencarnação fazia parte, como ensina Kardec, neste capítulo aqui 4, fazia parte dos dogmas, das crenças dos judeus. Só que era chamado de ressurreição. A palavra reencarnação é uma palavra mais moderna e mais adequada. E existem muitos sentidos nas escrituras, a respeito dessa coisa de voltar à vida material. O professor Pastorino fala muito a respeito disso, chamando a atenção para nós de outros verbos que são usados no Novo Testamento, também no Velho Testamento, a respeito desse retorno à vida corporal. Mas não é nosso objetivo aqui falar nesse sentido mais técnico, e sim nos convidar a refletir a respeito da importância do nosso entendimento deste processo educativo e reeducativo que é a reencarnação, dessa pedagogia divina que é a reencarnação. A partir daí, a gente pode entender muitas coisas que acontecem na vida de todos. As nossas dificuldades, as nossas conquistas, e a necessidade de recomeçar em outras experiências, as relações entre as pessoas. Eu até optei aqui em fazer uma leitura de um trecho desse capítulo que fala a respeito dos laços de família, onde Kardec afirma que eles são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Ou seja, quando a gente entende que só existe uma única existência, isso que a gente tem como grande importância em nossa existência, que são os laços de família, na verdade são rompidos com esse aspecto. Já o aspecto da reencarnação nos ensina que esses laços são fortalecidos. Então nos diz aqui Allan Kardec no item 18. Diz assim, os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, ou seja, à vida espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe. Quanto as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na Terra e no Céu. e aí a gente vê a importância do relacionamento entre as pessoas que fortalece esses laços afetivos, os laços de família. A reencarnação proporciona isso, onde os espíritos vão compreendendo-se uns aos outros e vão trabalhando para ajudar uns aos outros, naqueles que têm uma dificuldade e o outro não, e a coisa vai fortalecendo ali para que todos possam um dia alcançar a liberdade, sair do cativeiro, como ele diz aqui no texto, simbolizando a vida física, onde o espírito fica limitado pela matéria densa do corpo físico, onde ele não compreende muito bem as suas capacidades, as suas potencialidades, mas é justamente a partir disso que ele as pode desenvolver. Isso é muito bacana, isso dá um sentido, a reencarnação dá um sentido para mim quase que poético, ou poético mesmo, nessa escrita divina, onde forja na nossa consciência através das suas leis a compreensão daquilo que realmente nos faz felizes, daquilo que realmente nos faz livres, para que possamos, no seu devido tempo, vivenciarmos de verdade essa natureza divina que existe em cada criatura humana. É claro que levamos muito, muito tempo nesse processo, por isso que temos a sensação de que isso nunca vai acontecer muitas vezes. Quando olhamos uma pessoa cometendo crimes, que aquela pessoa vai morrer daquele jeito e vai ser assim para sempre, pau que nasce torto morre torto, e a reencarnação nos mostra que o processo não é bem esse, isso não corresponde a uma realidade no sentido da totalidade. É apenas um momento, um estágio na vida em que o espírito está acreditando que a vida é isso, mas ele vai despertar, assim como lembrava ainda há pouco o Zaqueu na história, onde aquele espírito nasceu e cometeu crime, sim, sabemos disso, mas alguma coisa dentro dele já havia se modificado. E bastou um momento durante o processo de vida para que ele percebesse que era preciso mudar e mudou de verdade a ponto de Jesus dizer, como disse há pouco, que sob esta casa, por ele ser filho de Davi, simbolizando a natureza da cultura dele, que hoje havia descido salvação sobre aquele lar, porque ele havia compreendido que precisava mudar e isso Jesus sabia que ele estava sendo sincero. Por isso disse essa frase, Jesus nos conhecia, assim como Deus que sonda os rins, Jesus que é um espírito puro, um espírito que alcançou a perfeição pelo mesmo processo da reencarnação, ele estava sintonizado com o Criador que compreende profundamente a natureza humana. Então Jesus sabia do que estava falando e falava a verdade. É um capítulo maravilhoso que o amigo ouvinte pode, por si mesmo, ler e releir e refletir a respeito dos temas trazidos aqui, que são vários. Eu peguei apenas um recorte para que a gente pudesse aqui comentar a respeito e nos sentirmos felizes por termos a oportunidade de ter uma obra como essa para refletir a respeito da nossa conduta, da nossa moral, dos nossos valores e através desses valores que vão se renovando com a medida do tempo, vamos adentrando numa vida ou pelo menos o nosso olhar diante da vida e das dificuldades vão se tornando diferentes. E essas diferenças, por menor que pareçam, elas são fundamentais para que no conjunto maior de todas as coisas e no futuro que é o nosso olhar se estende para lá, não no sentido da ansiedade, mas no sentido de saber que estaremos lá, que estaremos vivos porque somos imortais. Então, qualquer mudança é muito significativa, importante para todo conjunto. é como uma corrente, cada elo tem o seu valor e a sua força própria. Mas, continuando mais um pouquinho do texto de Kardec, do item 19, diz ele, A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum como os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos como se faz na terra entre as raças e os povos. Olha que coisa bacana. Quando um grupo familiar que tem uma simpatia, ou seja, estão na mesma sintonia, eles formam naturalmente uma família mais homogênea, onde pouco acontece onde as pessoas dessa família têm problemas sérios, graves em relação às diferenças entre eles. São famílias mais homogêneas, mais harmônicas, mas em vez em quando um espírito que vai destoar um pouco ou às vezes bastante encarna no meio daquele grupo e o que nos ensina a doutrina espírita. e isso acontece na nossa atualidade, conhecemos pessoas assim, famílias assim, ou pelo menos podemos conhecer ou ouvirmos falar. E a oportunidade desse espírito estar ali é de encontrar um ambiente diferente do que ele conhecia, do que ele vivia. Para essa família de ajudar aquele que soa um tanto diferente pelo amor, pelo incentivo, onde aqueles laços que aparentemente são materiais, são carnais, são consanguíneos, que têm o seu valor, é claro, mas que não são tudo, mas vão ajudar no processo para que aquele espírito possa compreender melhor a respeito das coisas importantes da vida, da sua imortalidade. Mesmo que a pessoa não tenha uma crença como a crença espírita, mas falamos aqui no sentido da afetividade e da compreensão das leis que envolvem o equilíbrio da vida, onde a gente aprende a ser uma pessoa mais correta até um dia galgando degraus superiores, vamos desenvolver uma noção mais profunda da nossa natureza no sentido do bem e vamos viver no sentido prático esse bem na vida. Mesmo muitas vezes ainda não vamos acreditar na reencarnação ou coisas do tipo, porque a reencarnação é uma lei, ela acontece independente da nossa vontade. é uma lei de Deus, é uma lei do evangelho, é uma lei da vida. Daí a importância de todos aqueles que podem estudar as páginas deste livro, que sejam adeptos do espiritismo ou simpatizantes, para que possam extrair desse capítulo o necessário, o mínimo necessário para poder perceber e refletir e podendo colocarem na sua cultura pessoal não só a crença, mas a compreensão e a importância da lei da reencarnação, porque verdadeiramente, querido amigo ouvinte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É preciso nascer e nascer de novo para que a gente compreenda e vislumbre a beleza do reino de Deus em nós, no outro e em torno de nós. e pouco a pouco vamos construir um mundo melhor e em vez de quando vamos passear na vida espiritual e talvez em outros mundos até em condições melhores e retornarmos para cá trazendo a nossa experiência e colaborando para que esse mundo como disse há pouco seja o lugar onde vai resguardar a vida de uma maneira diferente naquele sentido que Jesus nos dá no sermão da montanha onde os mansos herdarão a terra. Fico por aqui amigo ouvinte agradecido pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui falando dessa doutrina maravilhosa e neste programa Evangelho e Vida. Muita paz a todos e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio 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 A Rádio